Nesse vídeo a gente vai falar de um filme altamente complexo, porém muito construtivo, Efeito Borboleta. Então, bora lá pro vídeo. Efeito Borboleta é um filme lançado em 2004. O título do longa refere-se ao Efeito Borboleta, uma expressão utilizada na teoria do caos para referência a uma das características mais marcantes dos sistemas caóticos, a sensibilidade às condições. A história gira em torno de Evan Treble, um estudante universitário de 20 anos que frequentemente sofre apagões, na maioria das vezes, em momentos de alto estresse. Seu tempo viajando conta episódios que explicam seus frequentes apagões que ele teve quando era criança. No entanto, há consequência para suas escolhas que faz com que ele seja levado frente da sua vida presente. As alterações em sua antiga linha do tempo pessoal o levam a futuros alternativos, que em um deles ele é um estudante universitário em uma fraternidade. No outro, preso como um detento por assassinar uma pessoa. E já em outro futuro alternativo, ele está amputado por conta de um acidente. Seus esforços são movidos pelo desejo de desfazer os eventos mais desagradáveis de sua infância, que coincidem com seus misteriosos apagões. As ações que ele toma permitem que ele retorne ao momento dos apagões e mude a linha do tempo em cada novo futuro que ele acorda. Como ele continua a fazer isso, ele percebe que apesar de suas boas intenções, as consequências são imprevisíveis. Além disso, o salvamento de dezenas de anos de novas memórias lhe causa danos cerebrais e hemorragias nasais muito graves. Em última análise que ele faz de si mesmo, ele decide que suas tentativas de alterar o passado acabam só prejudicando aqueles que ele se preocupa. E pensa que a principal causa do sofrimento de todas as diferentes linhas do tempo é ele mesmo. E aí, gostou do vídeo? Essa aqui é uma das cenas mais encantadoras do filme. Se você já assistiu, deixa aí nos comentários o que você achou do filme. Se você não assistiu, vai lá, assiste e volta aqui para a gente trocar uma ideia. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho